O que eu sou de Clarins, a amor de Daniel, os angelicos são unidos, brilha a voz de estrelas pra mim, na minha vida, eu te perdi, assenta-a-ra de mim. E na conexão de eu, o reino de Deus é Deus, a irmã e o irmã e a 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 irmã. Com o coral de águas cantou, com a linda canção de amor, com o coral de águas cantou.